Teve registro de furto aqui, no bairro Cobrações São José, nessa quarta, infelizmente, né? Dá pra ver tudo na câmera de segurança. Uma bicicleta foi levada por esse criminoso, que arrombou a porta, como você viu, né? Entrou no condomínio e aí estava livre, leve e solto. Teve acesso à garagem, pegou a bicicleta. Nas imagens é possível ver que o bandido entra no prédio numa boa, chama o elevador, aí desiste, né? Então decide ir pela escada quando percebe que Bé é bem ali pertinho. Ele anda como se estivesse procurando algo, né? Ah, vou ver aqui alguma coisa que eu posso furtar, alguma coisa que tenha valor. E aí é quando ele encontra a bicicleta, né? Tudo isso com a maior tranquilidade que você imagina. As imagens mostram muito bem, né? O alerta foi feito pela rede de vizinhos, que funciona muito bem, mas que também não pode agir com força de polícia, né? Mas serve como alerta para que todos do bairro, da comunidade, estejam atentos à movimentação que acontece, principalmente durante o período da madrugada. Vamos torcer para que a polícia encontre o quanto antes esse ladrão.